Uuuuh! Ai, nego! Mano, tá sabendo não, né? Tio Maia na voz, se liga só! Vídeo novo! É, papai! Tamo aí novamente, esse é o canal Netinho Maia e hoje nós vamos falar sobre entrevista de emprego. Ai, papai! É mesmo, tio! Por quê? Tá todo mundo aí vonte, que não sei o quê. Ai, mano, se liga só! Tô sem trampo, hein! Tá osso, hein! Hã? Não atende um 011, eu tô ligado, tio! É cobrança, é boleto atrasado, tá todo mundo atras de quem? Do tal do emprego. Trabalho nós não quer, né? Quer o quê? O emprego, tio, que é diferente, né? Serviço, trabalho, trampo, nós quer o quê? Emprego. Hã? Registrim. Ai, papai, não é não? Na hora da geral aqui, ô senhor, sou trabalhador, ô senhor, trabalho em tal lugar ali, senhor. Ah, moleque, quer passar batido, não é não? Mas se liga, papai. Você não vai conseguir o trampo se você não se comportar. Se comporte na hora da entrevista, fiote. Os caras cheios de reclamar que não consegue o trampo, que tá sem trampo, e que não sei o quê. Mas na hora que chega na entrevista, já chega pagando de louco? Chega com a titãzinha, estraladinha, samarino, botum, botum, botum. Calma! Chega na miúda. Se possível, breca a moto lá na pracinha. Hã? Você tem que chegar na miúda. Fiote, se o patrão descolar que você é louco, vai manhar o rolê. Então você já sabe. Chega na miúda, esconde a tatuagem. Hã? Chega na educação. Olá, bom dia. Pois não? Com licença. Muito obrigado. Ah, derrotinho. Chega na miúda, pá. Depois que você conseguiu o trampo, aí você mete o louco, tio. Ó, e eu mesmo, quando eu cheguei, você é louco. Se patar uns ingleses, eu arriscava falar ali na hora, ali com os patrão ali, ó. Ele virou e falou assim, aí, você fala inglês, eu já lancei o what? Ai, papai. Liso. Liso, papai. Hã? Você fala inglês? Sorry? Ai, fiô. Então, você lança ali umas línguas. Não, nós falamos umas línguas diferentes. Arrisca até um francês. Croissant. Soutian. Hã, papai? O seu currículo tem que estar com? Daquele jeitão. Entrou no trampo. Primeiro dia, tudo ali bonitinho. Já pega a vassoura. Pega a vassoura e sai barreira. Os velhos de casa vão falar, e aí, fiote, novato, tá querendo mostrar trampo. Você fala, você é louco, fiô? Eu sou assim todo dia. Aqui é hiperativo. 24 horas no ar. Mentira. Você só tá fazendo só o quê? Só o papel de trabalhador. Pra quê? Pra meter o louco. Pra conquistar o seu espaço. Não é não? O cliente chega na hora de fechar, você abre o sorrisão. Olá? Pode entrar. Boa tarde. Fique à vontade. Pois não é, né? Passou um meizinho, você já quer matar esses clientes, que é quem? Uns bermuda. Rapaz, porque é o seguinte, tentou entrar, conseguiu, aí faz o corpo mole. Na hora que você já conseguiu o seu espaço, lança o tal do corpo mole. Eu mesmo, tio, no trampo, cagava 10 vezes do dia. Os caras ficavam bravos. Nós chegava, na hora que embicava o primeiro carro ali na loja, na oficina, eu já vazava pro banheiro. Você é louco? Ô, 8 horas da manhã, nós está abrindo. O que você tem que chegar 8 horas da manhã? Não deixa nós tomar um café, não deixa nós fazer um rolê. Já chega e chegando, eu ia pro banheiro, os caras ficavam loucos. Era 10 vezes do dia, eu ia meter o louco no banheiro. Fazia um corpo mole, e os caras iam lá. Ô, e aí, netinho? Ô, de novo no banheiro, fiote? Eu lá mexendo no radinho ali no celular, falava, ô, filho, eu tô passando mal. Respeito, irmão. Você acha que tem alguém de brincadeira aqui? Segura a onda aí, papai. Hã? Não foram uma nem duas, foram várias, tio. Tô te falando porque é o seguinte, fora isso tem os bermuda, né? Pra trabalhar nós é ruim, mas na hora de ir embora, deu 10 pra 6, já estamos baixando as portas aqui, ó, com a mão lavadinha. Aí chega os bermuda, eu fico louco. Parece que os bermuda ficam na esquina esperando nós fechar. Os caras ficavam assim, ó. Falta 15, peraí, Damião. Ô, tião, falta mais 10, segura. Agora falta 3 minutinhos, vamos lá. Aí chega os carros, um atrás do outro. Eu tenho certeza que os bermuda ficam na esquina, esperando chegar a hora de nós fechar, velho. Mano, não dá. Outra hora do almoço é sagrada. Ah, papai! Seja loja, oficina, telemart, não importa. A hora do almoço é sagrada. Cada minuto é sagrado. Meia hora antes da hora do almoço, eu já botava a marmita pra esquentar. Ah, pra não perder um minuto. Meio dia cravado, como é que tava? O rango já tava pronto. Engolia, ligeiro, e vaza. Não almoça, não fica no trampo. Vaza. Três ruas pra trás, sempre você vai achar uma árvore, uma sombra, deita ali, dorme, filho. Aproveita cada minuto do seu almoço. Porque se você ficar na loja, o seu patrão vai pedir favor. Então vaza, tio. Vaza que cê é louco. Rapaz, cê pode tá algemado numa cadeira de roda, que na hora que seu patrão vê você parado, cê pode tá no seu almoço, irmão. Pode tá igual uma múmia, tudo enrolado em fachado. Ele vai vir e falar, cê pode, por favor, subir a escada? Ô, tô de cadeira de roda. Sobe a escada, por favor. Cê pode, por favor? Ah, velho. Então cê corre, vaza. Vaza, procura uma sombra, uma água fresca, entendeu? Porque ele vai... Tem a ver que meu patrão ficava doido mesmo? Meu patrão gostava num tal ducado de cana. Todo dia ele dava cinquinha. Pega esse cincão, vai lá buscar um caldo de cana pra nós, senhoras. Falei, demorou, cê quer um caldo de cana? Ah, o patrão quer um caldo de cana. Aí, patrão, cê quer um caldo de cana? Vou lá. Pegava a bicicleta e ia, fi. Hã? Barra forte, garopeirinha, já ia ralando tudo. Chegava lá pra comprar o caldo de cana, toda vez o caldo de cana era três real. Sobrava o troco, que era dois. Eu ia lá e comprava o quê? Figurinha. O meu álbum. Sabe aqueles álbuns que nunca completam e falam do 10 ao 20, se você completar você ganha uma bicicleta, ganha um televisor. Sabe? Aquelas figurinhas, coringa, não existe. Mas eu comprava, 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 eu era enganado, gente. E eu gastava tudo o troco com isso. Até um dia que eu me atrasei pra chegar pro trampo, o patrão mandou o mirim lá buscar o caldo de cana. Chegou lá, o mirim me volta com dois litros de cana. Aí o patrão falou, uai, dois litros? Ele falou, é, três real é um litro só cincão? Vem dois litros? Meu patrão falou, ah, entendi. Aí chegou eu. A hora que eu cheguei o patrão já ficou louco. Não queria nem conversar comigo. Ele falou, Voti, o Netinho tá me lesando. Vai pro banco. Mandou eu ir pro banco. Hã? Aquela fila do banco eu ficava louco. Ficava louco de nada, tinha o arzinho condicionado. Eu era o último da fila. A hora que chegava na minha mesa eu virava pros dez e falava, pode ir, por favor. Voltava pro final da fila. Arzinho condicionado, aquele climinha do banco, ah, aquela educaçãozinha, aquele rolezinho pra mim que era mirim, molecão, offices boy, pra mim era da hora. Até que esse dia eu tava no banco e surgiu o tal dos Disque Man, lembra? Tava no áudio, Disque Man, tio, botava o negocinho aqui, o CD. Rapaz, era da hora. Falei o quê? Eu vou lá nas Casas Bahia ver como é que esse negócio do Disque Man. Tô registradinho, tô trampando, vou nas Casas Bahia comprar um nos crediários, filho. Fui lá nas Casas Bahia porque a fila no banco foi ligeira. Corri pras Casas Bahia, tô ali, mas demorou, hein? Um chazinho de cadeira de umas três horas, fiote. E eu ali vi a mãe dos meus amigos tudo comprando, armarinho, sofá, geladeira. Oi, minha senhora, tudo bem? Como é que tá o Diogo? É nóis. Dá um abraço no Felipe lá, dá um oi pro Fumaça. Eu ali sentadão no sofá das Casas Bahia. Demorou, 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 demorou. Quando eu fiz o cadastro, mano, isso aí já era papo duas, três da tarde, eu tô desde as onze na rua, tio. Quando eu fiz o cadastro, eu tô vendo a mulher aqui ligando não sei pra onde. A mulher não ligou no meu trampo pra ver o bagulho da renda, tio? Rapaz, na hora que a mulher ligou no meu trampo, eu falei, o que que você tá ligando no meu trampo? Ela falou, mas como ninguém não vai liberar pra você sem ligar no seu trampo? Por isso que eu peguei o telefone, por isso que eu pedi sua renda. Falei, ah, não, você não ligou no meu trampo. Putz, você não deu essa, mano. Falei, nossa, agora já era. Por quê? Já peguei o troco do caldo de cana. Já vim pro banco, meti o louco, vim nas Calas Bahia fazer um crediário. Agora a mulher me liga lá no trampo, vai me entregar de mão beijada. E aí, cagueta, demorou ainda do duro. Vazei, vazei com uma milhão. Peguei, saí na pedalada, falei, mano, me joguei pro trampo. Falei, moio, já era. A hora que eu cheguei no trampo, aquele clima de velório, tá ligado? Todo mundo ali sério, ó, tá ligado? Ninguém me deu moral. Falei, bicho, bagulho, ó, berrou. A hora que eu cheguei, né? Aí a senhorinha que trabalha lá na secretaria ali do loiro do patrão virou e falou assim, Oi, tudo bem? E a fila? Estava grande? Aí eu falei, ah, banco, né? Quinto dia útil aí, Pagamento. Tava como? Lotado. Aí ela falou, ai, não parece, porque o pessoal das Casas Bahia ligou aqui e disse que você estava lá. Eu falei, eu? Você é louco, tio? Aí eles falaram que você estava lá fazendo um cadastro para o crediário. Eu falei, você é louco? Esses caras metem tanto louco que já está até inventando que eu estava lá. Olha, além deles ligar falando que nós devemos, porque 011 eu já não atendo mais. Agora liga falando que nós está lá fazendo cadastro. Ô, esses povos, vou te falar, hein? Não colou muito. Então eu já fiquei na corda bamba. Quando foi para finalizar, tio, nós de quebrada, periférica, os caras me vão e me roubam a loja. E o medo que eu fiquei dos caras acharem que eu tinha a ver que eu estava de complô com esse tal desse roubo. Fiote, achar que eu passei a fita. Por quê? Porque nós é da mesma quebrada. Do nada o meu primo aparece com as motos novas, o outro com os televisores, o outro com o monitor. Eu falei, nossa, fiote, e os buchichos lá no trampo? Aí parece que já sabe quem foi. Eu falava, nossa, eu não tinha nada a ver, mano, aí já fica o quê? Com o bagulho na reta. Nós já não podemos muito errar. Nós já está aí só para acertar. Um erro que você comete, fi, cheque mate. E agora uma dica aí, chegou atrasado no trampo, se liga só na dica. Se você se atrasou e chegou no trampo e está preocupado e fala, fiote, perdi a hora, vão me cornetar porque os outros acham dessa piadinha, né? Ah, mudou o horário agora? O horário é às oito. Você se atrasou, chegou o oito e meia? Ah, mudou o horário agora? Ou agora é só trabalhar no período da tarde? Ah, chegou para o almoço, achei de fazer piadinha. Então o que você faz? Se você se atrasar, você chega assim no trampo, ó. Ninguém vai zoar o sétio porque os caras já ficam de segundo dinheiro na reduzida, fala, e aí, o que você vai acontecer com o fiote? E aí, netinho, firmeza ou não? Você vira aqui, ó. Por dentro você está rindo, mas por fora você está metendo louco. Mete, não sei se foi um velório, se sua almoço morreu, se você tomou um soro, alguma coisa aconteceu. Chega com a cara fechada, se você chegar se abrindo, perdeu o respeito, chega cabreiro assim, ó. Rapaz, a saída é essa, perdeu as horas, chega cabreiro para tentar impressionar os outros e conseguir encaixar a escopia certa. Então é essa aí, entrevista de emprego, chega lá, não vamos chegar dando bola fora, chega bonitinho, educadinho, esconde a tatuagem, bom dia, boa tarde, oi senhor, tudo bem e tal? E vai dar tudo certo, tá bom? Tamo junto, né? Tio Maia é o nome do canal, antes de sair desse vídeo, deixa o seu like, tá bom? Se inscreva aí no canal, tem mais vídeos no canal e deixa o seu comentário o nome da sua cidade, pô. E só para avisar, o nosso Instagram é Netinho Maia, com dois onos, Netinho Maia. E é nóis, tamo junto e vamo que vamo. Ó, tá ligado? Agora eu vou embora mesmo, tá galera? Tchau. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.